Eu queria que, à luz dessa experiência, a senhora falasse um pouco sobre a questão de cotas, sobre, né, pra tanta gente que ainda acredita no mito da meritocracia e acha que isso tudo é mimimi, que as pessoas têm que justamente entender isso, né? A senhora conta essa história, já contou em outras entrevistas, que na oportunidade para os Estados Unidos, né, tinha a senhora e tinha uma outra menina branca rica. Sim. Quantas crianças que têm o talento e que não conseguem ir, né? A sua família correu atrás, né, fizeram vaquinha, tudo, pra que a senhora pudesse ir. E quanto talento fica pra trás, quantas oportunidades ficam pra trás, porque quando elas aparecem, elas favorecem as pessoas que já são favorecidas, as pessoas que já são ricas e que talvez até já tivessem acesso, independente da bolsa, né, independente dessas oportunidades. Sim, nossa, essa é uma pergunta que a gente podia ficar aqui a tarde inteira debatendo sobre ela, mas tem alguns pontos específicos. Por exemplo, a questão do acesso a bolsas escolares fora do Brasil. Não é uma coisa simples. Eu sou professora desde os meus 17 anos. E aí eu me lembro perfeitamente, quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu tive um trabalho com tradutora pra imigração, eu via pessoas que chegavam lá formadas pela PUC, pela USP, por várias universidades incríveis, e chegava lá falando assim, a gente tem um sonho americano. Você imagina, se uma pessoa adulta tem o sonho, o American Dream, todo mundo tinha pra ir pra lá, pra fora, imagina uma criança que tá ali vendo televisão, assistindo jogadores, assistindo várias pessoas, e pensa, como que eu vou conseguir? E aí tem uma coisa, Alice, que eu sempre passava muito pros meus alunos, que era, o conhecimento da gente ninguém tira. Tipo, quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais conhecimento você conseguir adquirir, isso ninguém vai tirar. E aí foi onde eu me apeguei muito, assim, porque quando eu fui pros Estados Unidos, eu ia pra ficar apenas dois anos, e acabo ficando 12 anos e sete meses. E eu não imaginava que eu ia me formar, que eu ia fazer faculdade, mestrado lá. E quando eu retorno pra cá, eu não paro de estudar justamente por essa frase, essa palavra, essa frase da minha mãe e da minha irmã que é, o conhecimento da gente ninguém tira. E entro pra UERJ como cotista, em 2012, né, pra fazer inglês e literaturas. Toda vez que eu contava essa história numa sala de aula pra um aluno, ou uma aluna adolescente de Fundamental 2, ou médio, ou até mesmo pras criancinhas de quarto, quinto ano, os olhos brilhavam, assim, saltavam, que era, eu tenho um sonho de ser jogadora de futebol, eu tenho um sonho de ser jogadora de futebol, de basquete, de vôlei. E eles sempre tiveram esse sonho. Então, tem uma coisa que eu acho que a gente tá crescendo muito, que é a nossa comunicação, de alguns anos pra cá, que nós não tínhamos tanto acesso. E eu acho que esse é um ponto que a gente tem que explorar muito. pra além de combater fake news, que a gente sabe que a gente vai ter que continuar combatendo no dia a dia, é poder falar o que que existe, o que que tem, o que que não temos. Então, é saber que existe, por exemplo, um programa dentro do consulado americano, ou a embaixada que envia jogadores pra fora. Ou é saber que tem bolsas escolares, que se você tiver um ensino médio com notas ok, né, plausível, você pode ir pra lá fazer uma prova, ficar um ano, fazer um intercâmbio. Enfim, a gente tem que voltar a fazer isso, sabe? E aí entra a minha área, assim, o recorte racial, porque eu estudei em HBCUs os 12 anos que eu tava lá. E o que que são os HBCUs, né? Histórico Black Community College, que são universidades historicamente negras. E tem várias formas de entrar, sabe? Não só pelo esporte, mas também academicamente. Então, esse diálogo que eu tô querendo estabelecer, assim, marcar com universidades, conversar com as embaixadas, trazer o Ministro da Educação pra perto, trazer fundações que possam ajudar, eu acho que é primordial e é fundamental. Eu acho que o que salvou a minha vida pode salvar a vida de outras crianças, outras pessoas, adolescentes, enfim. E eu acho que é o nosso papel. A gente precisa agir em relação a isso. E pra defender, né, um dos pontos principais pra gente agora é a lei de cotas, né? A gente precisa fortalecer esse debate, porque não é só falar e mostrar dados, não. Fortalecer mesmo, porque infelizmente, como você muito bem falou na sua pergunta, existe ainda uma parcela da população que é mínima, que não acredita que é mimimi quando a gente fala de cotas, né? Ou essa lei de acesso, que... Por isso que essa afirmativa já é muito além disso. Vai pra além de garantir a entrada no ensino superior, no serviço público, é garantir a permanência dessas pessoas. Então, a minha experiência é o Ergiana. Eu sou o Ergiana com muito gosto, muito prazer, muita honra. Hoje, tô na UFRJ também pautando, né? Enquanto a doutora anda debatendo sobre isso. Mas a UERG tinha um esquema que era, você entra e tinha uma bolsa. E tinha uns livros que nós ganhamos. E tinha uma equipe que lhe ajudava a entender a faculdade e lhe apoiar pedagogicamente. Então, se dá certo em um lugar, a gente pode experimentar e deve em outro, sabe? E precisa ser sempre um olhar global, né? Não é só a bolsa. É pensar... Exato. A hora que aquela pessoa sai de casa pra conseguir chegar. Transporte. A questão da alimentação, tudo isso. Perfeito. E em relação ao esporte, né? Fora o acesso a uma educação de altíssimo nível, que a senhora teve nos Estados Unidos, e depois quando voltou pra cá, também voltou pra UERG, né? Uma instituição altamente respeitada. São quatro graduações, três mestrados e agora o doutorado. É isso? Sim. Senão a gente perde a conta. É porque lá fora a gente tem a oportunidade de fazer um minor e um major. Então, eu fiz inglês de jornalismo, né? Lá, tanto a faculdade quanto o mestrado. E aí, combinam em quatro. E aí, eu venho pra cá e faço inglês de literaturas também na UERG. Depois eu faço relações étnico-raciais no Cefete. E agora, tá no doutorado na UFRJ, estudando linguística aplicada, inclusive pra mulheres negras, defensoras dos direitos humanos. E todas as mulheres que se identificam enquanto mulheres negras, pra o acesso à língua, que tem sido muito difícil, assim, não só a parte de tradução, mas também pra acessar bolsas editais que sejam de língua inglesa.